Para de se importar tanto com o que as pessoas pensam ou deixem de pensar. Para de se preocupar tanto com o que vão dizer sobre a sua reputação, sobre o seu status. Quem é você fora dessa tela? Quem é você quando desliga o computador, quando desliga o celular? Quem é você quando ninguém está olhando? Só Jesus está te vendo. Quem é você? Quem é você?